Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Estamos hoje aqui no Prêmio Despoluir, um programa ambiental do transporte que é o Oscar da Sustentabilidade do Transporte. O grande destaque aqui é a Metroplan. Francisco Orbe, que é o superintendente da Metroplan, uma mensagem para todos os vencedores aqui, porque eles estão, são empresas que estão deixando um legado para o planeta e para as próximas gerações. Exatamente. Hoje culmina o êxtase do programa Despoluir, que premeia tanto os decargas como o transporte privado e coletivo de público, que visa a questão ambiental, um legado ambiental, social, para a geração. E nós estamos em um dilema bastante forte, que é a questão do diesel. Nós temos outro tipo de tecnologia que temos que avançar, mas é um programa para abenizar todas aquelas empresas que se dedicam o ano inteiro. As que venceram e as que participaram. As que participaram. É o 16º ano e eu muito feliz pelo que tivemos uma categoria inserida, que é o fretamento turismo, que é o contínuo que a Metroplan faz a gestão, onde tivemos três empresas ali, onde a Turistilva se consagrou a grande vencedora, mas parabenizar a todos e reforçar o trabalho em conjunto da iniciativa privada, das concessionárias públicas e do órgão gestor, que estão o elo para dar um transporte de qualidade à população que todos os dias necessita. Vida longa ao prêmio de programa ambiental do transporte pelo Oscar da sustentabilidade do transporte gaúcho e vida longa ao transporte. Exatamente, ainda mais esses operadores, esses empresários que investem nisso aqui, num momento tão difícil. E nós estamos saindo de uma pandemia onde o setor foi altamente prejudicado, mas ao mesmo tempo sobreviveram, reinventaram, e esse prêmio só veio a contribuir com esse esforço de todos. Parabéns a todos.